Mas menina, mas menina, mas menina, você está sentadinha menina, você está sentadinha já menina, meu Deus menina, você só tem 5 meses menina, você já está sentadinha menina, você já está sentadinha menina, você está sentadinha já, cadê o brinquedinho, cadê? Ah, tá aqui, papai. Papai, vai jogar lá atrás, ó. Caiu atrás de você. Atrás de você. Tá atrás, ó. Aqui, ó. Vai jogar lá atrás. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Eita, meu. Seca seu, toma. Eita. 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 Meu Deus do céu. Deita aí, deita. Deita aí, deita. Deita aí, deita aí. Deita aí, deita. Ela só não quer, não, cara. Empurra ela, o carrinho. Empurra. O carrinho tá andando e ela não vai pra trás. Aqui. O carrinho vai pra trás e ela não encosta. Oi. 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 Você já é uma mocinha. Chega pra trás, menina. Chega pra trás, menina. Tentando pedir socorro. Minha paraíbinha gostosa. Ainda de qualquer forma, tentando pedir socorro. Chega, muito linda essa alquilha. Eita, ia caindo agora, foi? Uhul. Ele chegou a inventar uma desculpa aqui mesmo pra justificar aquela cena da sua irmã caída que você aguentava. Eu não tinha sido um suicídio. Eu não tinha sido na casa. Eita, é muito esperta. Papai, eu não sou boba não, tá, papai? Eu sei que você tá levando pra lá. Pra cá. Eu não sou boba não, tá, papai? Eu não sou boba não, tá, papai? Eu não sou boba não, tá, papai? Vamos tirar uma soneca com o papai da tarde, vamos? Vamos tirar uma sonequinha com o papai da tarde, vamos? 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 Coisa linda. Eu vou tirar uma soneca com o papai da tarde.